Durante rondas ostensivas, a polícia suspeitou de um homem que empreendeu fuga ao ver a viatura, ao ver a viatura, ao ver a viatura, meu amigo. E ao ser abordado, gente, olha, e os policiais colocarem o nome dele aí no processo de busca que a polícia tem, descobriu-se a ficha extensa aí desse homem, o Marcos Vinícius Souza. É, 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 adulteração e organização criminosa são alguns crimes que o imputam, dá certa palavra aí, Delmero? Como é? É, Francisco Filho tem detalhes na telha da Rota do Dia, quem espera pra geral é o sobrinho do neto da filha da vizinha da amiga da dona Norma, espera pra geral, Fabrício. O Marcos Vinícius da Costa, ele tem 45 anos de idade, ele estava caminhando em uma das ruas do bairro Buenos Aires, zona norte de Teresina, quando o mesmo avistou essa viatura aqui do Batalhão Rony, Polícia Militar. Foi cumprimento de mandado de prisão, a gente estava em patrulhamento e ele, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e a gente capturou ele. Ele é perigoso, comandado de prisão em aberto, por vários crimes. Nós conseguimos, através da assessoria da polícia, que o Marcos Vinícius, olha só, ele responde por organização criminosa, isso no ano de 2019, roubo em 2014, porte ilegal de arma em 2013, adulteração de veículo e porte ilegal de 2009. Olha só a ficha criminal desse rapaz, ele que colocou aqui uma camisa na cabeça, mas nós conseguimos uma foto dele sim. Ele foi levado para a central e agora, com certeza, vai passar um bom tempo na cadeia, por conta de tantos crimes. Eita rapaz, que o negócio aí é sério, meu amigo Fabrício, coloca aí, por favor, os crimes que ele já respondeu, né? Tem mandato de tinha em aberto a desse favor dele e agora ele foi preso mais uma vez. Aí o Fabrício vai colocar aqui na tela para você aí de casa acompanhar comigo. Ei, presta atenção! É que eu peço duas corras ao mesmo tempo para o Fabrício, que o Fabrício vai procurar e cortar, né Fabrício? Deixa eu ficar paradinha aqui, deixa eu ficar paradinha aqui, enquanto o Fabrício coloca para você. Gente, olha, que bom seria, valeu aí, viu meu amigo Gustavão, que bom seria se essa relação que vai aparecer aqui na sua tela, tá aí, olha, fosse de coisas boas que esse rapaz tivesse feito. Vou ler para você aí, olha, ficha criminal de Marcos Vinícius Costa, 45 anos de idade. Ó, 2009 porte legal de arma, que bom seria que nesse lugar aí fosse 2009, ele passou aí no Enem. Olha só a diferença. 2009 também a adulteração de veículos, que bom seria que se ele tivesse passado, é, 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 que bom seria se ele tivesse aí passado em um concurso público. Né, o Ed até me fez uma correção, olha, ingressou, aí no Enem, não é nem ter passado, mas pra mim é a mesma coisa. Porte ilegal de arma em 2013. Que bom seria se fosse uma ação a favor da comunidade dele em relação ao desarmamento. 2014, roubo. Que bom seria se fosse aí, é, ele recebendo o diploma dele de formação. Já meio que atrasado, né, que ele, 2009, o Enem, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Eu dei um ano porque, né, seu Ed? Né, e 2019, organização criminosa. Você imagina se, no lugar desses tópicos negativos, fossem tópicos positivos, como seria legal, como seria interessante, como seria a nossa satisfação em estar divulgando aqui pra você, é, essas questões. Mas, infelizmente, ele, mesmo sabendo que a polícia e que a justiça estava à sua procura, mais uma vez ele aprontou e caiu e agora vai ter que pagar boleto por boleto, tintim por tintim.